Olá, o ex-candidato a vereador de Salvador pelo PCdoB, Marcelo Brito da Silva, conhecido como Marcelo Gavião, foi exonerado do cargo de coordenador do Sistema de Intermediação de Mão de Obra, o Cine Bahia. A demissão ocorreu após o tumulto gerado no órgão em dezembro, quando houve uma disseminação de falsa informação da existência de vagas de emprego, o que levou o secretário Álvaro Gomes, da pasta do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a CETRE, a realizar uma caça às bruxas na direção do órgão. Marcelo Gavião será substituído por Ângela Mascarenha Santos, que antes ocupava o posto de coordenadora na assessoria de planejamento e gestão da CETRE. Além do ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, e do ator Wagner Moura, outros seis baianos estão na lista de 92 integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, o chamado Conselhão. Conheça essa lista e outras informações acessando bocalnews.com.br. Até mais.